Fala galera que curte, que acompanha o Planeta Caminhão, nós estamos aqui diretamente da sede da transportadora Tora, aqui em Contagem, onde foram vendidos 180 caminhões da nova geração Scania. Que legal, aqui a gente tem condições de ver na prática, a realidade disso, uma coisa é o discurso de quando o caminhão foi apresentado e aqui é a prática mesmo, quanto que trouxe de economia, enfim, economia de combustível, economia direta, em manutenção, por exemplo. Então vamos aí bater um papo com a galera para entender isso aí e no final algumas curiosidades sobre manutenção de caminhão aqui em Minas Gerais. Vamos lá! Pedro, primeiramente assim, estamos aqui visitando a Tora, é um monstro isso aqui, a gente queria até conhecer um pouco mais, você contar um pouco mais da operação, tem aqui vagões de trem, fala um pouquinho mais sobre a operação da Tora. Então hoje a Tora, ela está espalhada no Brasil, a gente chama isso aqui de doméstico, 61 filiais dentro do Brasil e 4 no Mercosul, duas na Argentina, uma no Chile e uma no Uruguai. Essas operações hoje compreendem 400 frotas, 900 agregados e umas 2 mil carreteiros parceiros que trabalham com nós mensalmente. Então temos aí 3.300 placas diferentes que estão rodando conosco aí diariamente, para fechar o mês aí de transportar a carga do norte ao sul do país. Silvio, pois a gente tem aqui um exemplo real, né, de um caminhão que foi vendido já em plataformas de conectividade, né, já apresentou resultados, já tem dados para isso tudo. Mas eu queria voltar a falar um pouquinho mais sobre essa questão que agora tudo é configurável, né? Não é, por exemplo, eu chego lá, quero um 450 ou quero um 500 e manda aí, não é mais assim, né? Só vamos dar uma lembrada de como é que está funcionando esse processo agora de aquisição de um caminhão zero Scania. O nosso cliente hoje, ele é entrevistado pela nossa força de venda, de qualquer concessionário, porque todas elas foram treinadas, continuam sendo treinadas, para numa conversa informal entender o que o nosso cliente vai fazer com o caminhão. Que estrada ele vai pegar, que tipo de contaminação do ar existe, qual é a carga que ele vai levar, se ele dorme no caminhão, se ele não dorme, se ele precisa fazer longos trechos ou não. Então, tudo isso, as respostas, a gente analisa e com base na histórica que a gente tem, na base de dados nossa, a gente consegue recomendar qual seria a configuração ideal para aquela operação. Ah, mas eu trabalho há 20 anos dirigindo caminhão, eu sei que eu vou precisar de um, sabe, 400, 6x2, Claro, mas suspensão a hora, suspensão a mola, tanque de 600, 800 ou 1.200 litros, tanque de arla de 32, 48 ou 72 litros, cabine baixa, média ou alta, para-choque da frente, baixo, médio ou alto. A nova geração Scania trouxe uma gama incrível de possibilidades, em todos os aspectos. Relação de diferencial, qual é melhor para a rota, que me dá o menor consumo de combustível. Com Opticruz eu sei, com marchas overdrive eu sei. Então, todas essas possibilidades, fica complicado saber responder na hora conosco e chegar e pedir o caminhão, eu quero caminhão assim, assim, assim. As perguntas que a gente faz é no sentido de, usando a informação que a gente tem de 100 mil caminhões que a gente vende por ano no mundo inteiro, as respostas entram lá e falam assim, olha, quem trabalha nessas condições, quer uma disponibilidade dessa, quer... A melhor configuração seria um caminhão com cabine alta, R, 150, 6x2, suspensão a ar, com isso, com isso, com aquilo. Com todos os detalhes possíveis para garantir que ele tenha, na sua mão, um caminhão que dê maior rendimento, maior segurança e maior conforto. Essa é a ideia que está por trás, quer dizer, nós não estamos querendo negar o conhecimento que o nosso cliente tem, que a maior parte dele sabe mais do que a gente de caminhão. Mas sim, ajudar dentro das múltiplas possibilidades da nova geração, a fazer a composição mais adequada para aquela operação. Anderson, foram 180 caminhões agora, né? Correto. Então, servo em tranks, né? Conta um pouquinho, como é que funcionou isso nesse novo momento da Scania, nessa nova fase com muito mais tecnologia, muito mais soluções? Então, Sérgio, conhecer a operação do cliente, onde ele roda, qual aplicação que ele está fazendo, como que ele, o que ele está transportando, peso, tudo isso faz parte dessas informações que a gente precisa para configurar o caminhão perfeito para o cliente. Aqui na Tora não é diferente. A Tora já é um cliente nosso há mais de 40 anos. Olha só. E no ano passado, eles adquiriram 120 caminhões da nossa frota, da nossa marca. E assim, caminhões que já estavam realmente trabalhando com uma configuração específica para ele. Esses caminhões, é um caminhão famoso, que é o R440, campeão de venda. E com a nova geração de caminhão Scania, nós viemos, continuamos fazendo trabalho com a Tora e até colocamos no ano passado, no modelo antigo, já esse motor da geração nova. Para eles poderem já ir degustando, sabendo o que o caminhão, o que o motor trazia de inovação. Então, já nesse motor novo, na configuração antiga, a Tora já conseguiu absorver 7% de economia em combustível. Então, com a configuração nova, que nós julgamos ali naquele sistema que nós falamos um pouco, que é de fazer o caminhão sob encomenda, de acordo com a necessidade do cliente, que veio para a Tora agora esse novo modelo, que é o R450, já na cabine nova. Então, você adicionando nesse caminhão, que era somente o motor, a nova aerodinâmica, novos conceitos de segurança, a Tora já está experimentando uma economia somente em combustível em relação ao nosso R440, que já era mais econômico, de 10% de economia. É muita coisa. E juntamente com isso, como nós falamos, é o compromisso com o meio ambiente, menos poluição, menos CO2, segurança do motorista, dirigibilidade, visibilidade. Agora falando um pouco mais da compra dos 180, 180 novos Scanias, NTG. O que você sentiu de resultado prático? A gente sabe de telemetria, tecnologia, mas de resultado prático mesmo. Prático, podemos dizer já no dia a dia, o consumo de diesel. Isso é uma vertente, o primeiro item que você verifica é o consumo de diesel. E você, comparado com as novas gerações anteriores, hoje a gente já consegue 10% na mesma rota, com o mesmo caminhão novo da NTG, com as versões anteriores. Então, a gente já consegue isso. O que eu acho que é legal desse ano é a era de conectividade. Todas as informações, a rapidez, a forma com que a gente recebe essas informações através da telemetria, através da conectividade, faz com que nós tomemos uma decisão muito mais rápida e corrija os desvios dos nossos condutores muito mais rápido. Então, a gente está muito mais próximo. Mesmo o caminhão estando a 2 mil quilômetros, você está próximo. Por quê? Você está recebendo resultados online de como está o desempenho daquele caminhão. Então, isso tem nos ajudado. Acho que uma coisa bacana que a gente tem feito junto com a Itaipu e com a Scania é essa era da conectividade, tendo um gestor de frota aqui, que é uma ferramenta que eles disponibilizaram, que é o Fleet Care. Mas o gestor da frota faz com que a gente tenha um consultor durante a semana, 8 horas por dia, nos mostrando onde a gente pode melhorar e onde pode corrigir nossos desvios. E acho que isso foi uma coisa bacana feita aí com eles. E da mesma forma, do produto, esse processo também passa pela solução do serviço, pela solução de telemetria, de conectividade? Da mesma forma, os programas de manutenção nossos hoje têm vários programas possíveis. O programa de manutenção flexível, que é o mais moderno, é justamente o que usa a inteligência do caminhão para poder falar a exata hora de fazer a manutenção, nem antes, nem depois. O sistema tradicional, que fala que as manutenções são periódicas e devem ser feitas a cada 30 mil quilômetros. Isso é uma coisa que foi inventada no começo do século passado. Com a conectividade de caminhões, nós estamos monitorando todas as variáveis operacionais, temperatura, água, temperatura do óleo, rotação, regime de freada, carga que está transportando, que é a suspensão pneumática, eu tenho leitura, essa carga transportada vai ser analisada na nossa base de dados e vão dizer, esse caminhão, nessas condições de operação, ele vai precisar trocar o óleo e o filtro com 62 mil, e não com 30, e não com 70. O que isso significa? Significa que nós vamos otimizar o custo de manutenção, nós vamos não desperdiçar nada. Se você troca a cada 30 mil, o caminhão pode trocar com 50, está jogando óleo fora, está jogando filtro bom fora, é custo adicional. Então, o programa de manutenção flexível garante a redução do custo operacional através do jogo. E também, que a máquina esteja sempre na melhor condição, porque você faz a manutenção exatamente quando ela precisa. Outro benefício adicional da manutenção flexível, é que como nós estamos conectados, o caminhão está mostrando informação, o sistema faz a previsão, 20 mil, você tem que trocar. O sistema avisa o cliente e as nossas concessionárias, que aquele caminhão, quando estiver na data tal, ele vai precisar sofrer manutenção. Então, a concessionária já se prepara para receber o caminhão e sabe o que tem que fazer. Ou seja, aquela história do caminhão parar na concessionária, fazer a revisão, ficar dois dias esperando a vez, desaparece. Ele chega, a oficina já sabe que ele vai chegar, no dia que ele vai chegar, a própria oficina telefona para o cliente e ele fala, olha, não esquece que a soma tem santa programada para o dia tal. Maior disponibilidade do veículo. Ele não fica parado sem fazer nada. Então, é outro benefício que a plataforma que a gente está trazendo para o Brasil, oferece para o cliente. Não só na especificação do cliente, mas na especificação do plano, para garantir redução do custo operacional e aumento de disponibilidade. Legal, maravilha. Beleza? Muito bacana. Valeu, Silvio. Valeu, cara. Obrigado, viu, cara? Valeu, até mais. Francine, queria aproveitar que a gente esteve ontem lá no Itaipú, conheceu a casa de vocês, agora estava aqui na Torá. A gente viu que tem muita particularidade aqui, né? Tem algumas operações que são meio não muito conhecidas de todo mundo, né? A gente teve até um caminhão lá que estava, nossa, absurdamente sujo, né? Conta um pouquinho desse negócio, assim, como é que é essa operação de minério, essa coisa de operações pesadas. Conta algumas coisinhas para nós aí. A mineração para a gente aqui em Minas Gerais, ela é muito forte, né? Nós somos reconhecidos pelo minério de ferro. E ontem, aquele caminhão que vocês viram, ele tem a particularidade de trabalhar num local de operação confinada. Então, poucos produtos, como aquele veículo, vêm direto para a concessionária. Normalmente, a gente faz o atendimento dentro do site do cliente. Então, são especificidades de operação e segmentos que nós tivemos que customizar para melhor atender os nossos clientes. Então, tem alguns casos que, por exemplo, a gente não considera o veículo como um chassi em si. A gente trata o veículo como componentes separados. Então, se em algum momento dá um defeito, algum tipo de fala em uma unidade injetora, num motor, numa caixa, a nossa equipe que está no local, no site que a gente chama, a gente tira esse componente, manda para a Itaipu, a gente revisa lá e devolve esse componente para lá para colocar o veículo para poder operar. Então, tudo isso a gente ganha disponibilidade para o cliente, diminui o custo de transporte. Imagina você colocar um caminhão em cima de uma prancha para chegar até a Itaipu. Fora outras situações que a gente vê de serviços corriqueiros. Imagina você mexer numa roda de um veículo rodoviário. O tempo para você poder fazer um serviço com um caminhão sempre limpinho de rodovia, uma hora, uma hora e meia de média. Às vezes, um serviço em roda num veículo de mineração, só para você chegar ao parafuso, a gente demora seis horas. Então, tem esse tipo de particularidade também. Nossa, mas tem aquela questão de vem fazer revisão e entrega lavado ou não? É. Nos nossos casos, até que sim. Porque quando o veículo vem para a gente, o veículo inteiro, que é aquele caso que você viu, a gente mexe nele todo. A gente faz uma segunda vida para ele. Então, entrega ele como o novo fosse. Legal, muito obrigado, viu? Por nada, obrigado a vocês. Sigam o arroba Itaipu Scania.